Meu nome é Maite, eu sou bióloga, paisagista, trabalho com plantas ornamentais desde sempre. Então, meu foco sempre foi mais o plantio tradicional. Até que um dia eu conheci a agricultura sintrópica, eu fiquei encantada. E estava doida para aprender mais, só que não achava nenhum curso presencial. Bom, principalmente agora na pandemia. E aí, procurando na internet, conheci o curso rápido do JK, Agricultura da Abundância. E fiquei encantada também, porque o JK tinha um jeito super didático. Dava para ver que ele adorava o que ele estava fazendo e ele muito disposto a passar muita informação, que é difícil, né, num curso gratuito. E aí, fiquei super empolgada para fazer o curso completo. E acho que foi uma ótima escolha, porque o JK é uma pessoa muito, muito, assim, acessível. Ele criou vários canais de comunicação, então, sempre que a gente quer trocar uma ideia, ele está acessível. Todo mundo interage, né, com alguma pergunta. O pessoal do grupo também sempre está aí se comunicando. JK, o curso é muito rico, ele dá muita, muita, ele está sempre procurando palestras, lives. Sabe que eu nem consigo, nem consegui ainda ver tudo. E as aulas, eu tinha muito medo dessas aulas, assim, online, porque achava que a aula ficava muito distante. E realmente não é o caso, né, como falei antes, o JK, ele está muito presente através de vários canais, das aulas ao vivo. A gente consegue se sentir próximo, né. E eu acho que com as mentorias também, a gente vai conseguir dar essa complementada mais presencial, né. Então, uma coisa que foi muito importante para mim, que está sendo muito importante, é que esse curso mudou um pouco a minha forma de interagir, de ver as plantas, assim. Apesar de eu sempre ter trabalhado com isso, hoje eu consigo ter um foco, um enfoque mais, assim. JK, ele passa essa noção para a gente de que a gente tem que trabalhar como um time com a natureza. Não é ela contra a gente, a gente contra ela. Então, a gente agora aprendeu a ver as pragas de outra forma, aprendeu a ver as ervas invasoras de outra forma. Então, eu me sinto como se a gente fosse mais um time, né, que a gente vai aprender a trabalhar com tudo isso de uma forma mais harmônica, né. E eu acho que esse é o grande lance de você, na medida que você começa a perceber que não precisa de veneno, né. Não precisa de tanta luta, assim. Eu estou gostando muito do curso. Assim, eu já estou super satisfeita, muito feliz. Recomendo a todo mundo. Eu acho que vale muito a pena. E é isso.